Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar pra você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O Pentágono declara a possibilidade real de guerra nuclear contra a China ou Rússia. O chefe do Comando Estratégico dos Estados Unidos, Almirante Charles Richard, atestou a possibilidade de guerra nuclear contra a Rússia ou China, em artigo na revista oficial do Instituto Naval dos Estados Unidos. O Almirante nota que desde o colapso da União Soviética, o Pentágono não teve que considerar a possibilidade de um aberto confronto militar com as potências nucleares. Mas agora, a situação mudou. Existe uma possibilidade real de uma crise regional com a Rússia ou China, que pode ser escalada rapidamente a um conflito envolvendo armas nucleares, se aqueles dois países perceberem que uma derrota convencional ameaçaria o regime ou Estado, ponderou o Almirante. Segundo Richard, não se pode descartar uma situação em que um adversário pode usar armamento nuclear. O Almirante considera que, enquanto o Departamento de Defesa dos Estados Unidos focou no combate ao terrorismo, a Rússia e a China começaram a adotar uma política agressiva, desafiando normas internacionais por medidas de forças sem precedentes desde a Guerra Fria. Tais ações, de acordo com o Almirante norte-americano, não podem ficar sem resposta de Washington. Além disso, ele ressaltou o confortante crescimento das capacidades estratégicas russas e chinesas. Em particular, Richard descreveu detalhadamente a modernização do armamento nuclear da Rússia e o desenvolvimento das novas armas de Moscou. Nós devemos competir ativamente para manter a agressão delas, Rússia e China, sob controle. Cedendo as iniciativas das mesmas, arriscamos estar reforçando as percepções sino-russas de que os Estados Unidos não desejam ou são incapazes de responder, o que poderia encorajá-las ainda mais, concluiu o Almirante. A atual incerteza mundial e a aguda crise econômica, por causa da pandemia da Covid-19, tem causado inúmeros conflitos ao redor do mundo. E se as grandes potências não se controlarem, pode haver um grande erro de cálculo, desencadeando uma terceira guerra mundial, causando muitos danos ao planeta devido à grande quantidade de armas nucleares. Deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar!